Vamos que vamos. Vamos lá para a quarta fase da segunda ilha. Eu não lembro se eu cheguei a zerar o jogo original, cara. Eu acho que eu terminei ele. Não lembro mesmo de cabeça. Tempo Ruins. As ruínas, né? Um templo de ruínas. Ou simplesmente ruínas. Já descobrimos que tinha uma flecha ali nos esperando. E ela... Ela tem dois tempos. Eu devia ter forçado para ele pular mais para cima ali, né? Vamos ver. Geralmente vai aumentando as armadilhas, né? Essa aqui cai, era óbvio. Ó uma cobrita. Sai. Como eu caí, mano? Eu fiquei prestando atenção no cenário. Vamos que vamos. Geralmente depois que você... É sempre bom segurar o botão de pulo, porque às vezes tem alguma coisa além, né? Tudo, na verdade, te dá uma ilusão de ótica de que tu vai passar. Tu acaba muitas vezes não passando, mano. Ó. Ó. Tipo agora. Eu achei que o pulo era certo ali. E não era, mano. Me lasquei. Agora eu vou deixar. Só para mim, vem avançar um pouquinho para... Tá vendo? Você presta atenção. Nas lanças. E acaba esquecendo o resto, ó. Eita, era para frente. Mas tá bom. Faz parte, faz parte. Aí a gente está com 19 vidas. Eu estava com quase 30, velho. Pra te ver como vai reduzindo a quantidade de vidas drasticamente em cada fase, né? Tá bom. Tá aqui porque ela vai mover até aí em cima. Temos o primeiro checkpoint. Isso é ótimo. Temos uma cobra também. Isso não é ótimo. De novo as lances, ó. Lance em cima, lance embaixo, ó. Aqui você tem que pular sempre quando ele desce, ó. Aí você vai para o próximo. E vai indo, ó. Na sequência. Aí, boa. Certeza que deve ter lança para algum lugar, ó. Tem uns morcegos. Isso sim. Aqui a gente é esmagado. Já deu para notar, né? Aí tem de tempos em tempos tem os morcegos, ó. Então a gente tem que estar na... Esse efeito de... Você consegue enxergar pelas paredes. É muito bacana, velho. Sai daí, aranha. E é um cenário bem escuro, né? Um cenário bem escuro mesmo. Eu vou caprichar aqui para pegar, para recuperar um pouco das vidas. Porque eu não sei mais o que vem para frente, né? Tem de dificuldade. Então já é bom... Ah, eu não vou lá só para pegar aquilo ali, não, mano. Aliás, acho que o caminho é para lá, aquilo ali deve ser móvel. É móvel, sim. E aí, lá, já, hein? Lembra daquelas sozinhas de fogo lá? Que a gente demorou para passar na primeira ilha, então. Parece que eles estão colocando todos os nossos medos à prova. Tirar a cobra primeiro, que é o nosso maior problema. Vamos prestar atenção na sequência. E aí, vai. Lembrando que a gente ainda tem... A gente ainda tinha... A proteção, né? Mesma coisa, a gente vai esperar. Porque sempre na entrada, sempre tem alguma coisa. Temos dupla proteção agora. Então, pode acontecer duas... Coisas ruins com nós ao mesmo tempo, que não tem problema. Uou! Descobrimos que esse aqui era... Ainda bem que fizemos checkpoint ali. Aquela ali não dá para parar em cima, mano. Eita, agora errei o pulo. Vai vendo, eu toquei uma vida fora. Na besteira, mano. Aí. Agora a gente espera. Tinha feito checkpoint aqui perto. Então, era bem... Bem de boa. Sempre esperando os morcegos, porque se pular, os morcegos pegam. Então, é melhor esperar. E a gente vai entendendo a fase. Aquela ali é móvel, então tem que pular nela. E quando a outra descer, a gente pula nela e pula na próxima, ó. Tá vendo? Tem que ser algo bem rápido pra não... Aqui também não dá pra avançar, porque tem lanças, ó. Ou seja, basicamente tudo te mata, velho. Aqui, mesma coisa. Espera lá descer, ó. Descer ou pula. Dá pra ficar um tempinho em cima? Dá. Essa não dá. E agora tem que ver porque elas vão e caem, ó. Já deu pra entender que é pula, pula. E na do meio pode ficar, ó. Eu só não entendi pra onde eu tinha que ir. Me... Olha a ilusão de ótica de novo, mano. E esse problema já se tinha no outro, né? Porque às vezes essa câmera... Ela não é muito dinâmica. Ela acaba focando no personagem. E tu acaba te lascando pés disso, velho. Eu só não entendi pra onde eu tinha que ir ali, cara. As vezes tu acaba colocando ele pra correr e esquece de pular, mano. Perdi umas várias vidas assim, ó. Vou com um pouquinho mais de calma, porque a lata eu vou ter que ter visão também do que eu tô fazendo, né? Tem que ir na calma, porque tem muita coisinha. Tem que ter muitos detalhes e prestar muita atenção no que tá acontecendo, velho. Tem alguns que tu pode parar aí em cima, outros não. Então, isso tudo tem que ser observado com bastante calma pra não fazer besteira, ó. Errei. Já me deram proteção, mas a proteção não vai adiantar muito ali, não, mano. A proteção não te protege contra quedas, né? Ela te protege contra, por exemplo, o dano dessas paredes, o dano dos morcegos. Mas contra queda, não. E queda parece ser o nosso maior problema aqui, velho. Porque muitas vezes tu não tem visão pra onde tu tá pulando. Tipo, tu dá um pulo meio que no cego. Tu pula meio que no nada. E aí esses pulos que tu tem quase certeza... ...que vai pular certo, é onde tu te lasca. Deixa eu só ver lá. Tudo meio que tá certo. Tem uns negocinhos aqui, deixa eu ver pra onde vai, mano. Deixa eu prestar atenção... ...pra ver pra onde eu posso ir. Deixa eu ver aonde eles param, no caso, né. É, pelo que eu entendi, provavelmente é aqui pra trás, mano, o pulo. Aqui, ó. Ali era um pulo pra trás, ó. A gente não tinha quase nem visão... ...do que tava acontecendo. Era um pulo pra trás. Se eu fizesse ir pro lado, eu tinha me lascado. De novo, muito escuro. Tem que pular aqui. Essa cai, né, então. Tem que já ir mais rápido. E agora o negócio começou a ficar muito interessante. Olha só a dificuldade. E aí falava-se na época que isso aqui era joguinho de criança, mano. Me diz onde é que tem alguma coisa de criança aqui. Olha a quantidade de coisa se movendo. E tu tem que ir indo, ó. Vamos recuperar um pouquinho das vidas perdidas. E ele vai cada vez piorando mais, mano. Ele não vai melhorando. Ele vai piorando mesmo. Ó, tu tem que dar uns pulos meio no cego... ...pra conseguir passar, mano. Olha, essa aqui foi uma das fases mais difíceis que eu passei até agora, mano. E a questão é que ela vai piorar mais ainda. Ainda bem que eu tinha proteção, hein. Se eu não tivesse a proteção agora, eu tinha... É isso. Acho que foi uma das fases mais difíceis que eu passei, mano. Ela tem muita coisa... A visão é muito difícil, né. Enxerga muito pouco. Mas é isso.